Oi turma, tudo bem? Esse mês de junho tá muito animado, né? Hoje nós vamos dançar uma música que vocês adoraram nas nossas lives. Vamos dançar a música da Pipoquinha. Eu quero ver todo mundo pulando daí, viu? Vamos lá? Vamos começar. Pula, pula sem parar Pula, pula Pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula Pipoquinha Pula, pula pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Amém